Oi, sou Pericles Bassols e quero te fazer um convite. Venha ser árbitro do esporte que mais cresce no mundo e tenha a chance de participar das principais competições nacionais e internacionais organizadas pela Federação Internacional de Futebol 7, a FIFI 7 e pela Associação Brasileira de Futebol 7, a Futebol 7 Brasil. Faça agora a sua inscrição. A gente se vê no curso. A FIFI 7, a FIFI 7, a FIFI 7, a FIFI 7, a FIFI 7 e a FIFI 7.